Música 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 Olá pessoal, vamos ver se o carrinho de compras com nitro funciona Em 3, 2, 1 Música Música Nice! Olá, tudo bem Rui? Então Luís, como é que é? Tenho aqui um grande, grande jogo para te mostrar E chama-se Mario Tennis Não diria isso, não parece nada Um jogo de Mario nem de Tennis Mas está tudo aqui e se reparares Estas personagens do Mario, do universo do Mario Estão a agarrar em raquetes Até tem o Mario verde e tudo Tem o Mario verde, tem o Mario vermelho, tem o Mario roxo E o amarelo Ok E depois tem a Mario Coisa, estas duas referidas A Mario, chama-se Mario A Mario e a Mariette e estes dois cogumelos E a Maria Lina Sim, eles basicamente estão sempre a fazer variações da mesma personagem Se reparares, se olhares bem aqui para esta lista de personagens Olha, vamos jogar Mario Tennis Eu contra ti, bora? Bora Então quem é que vai escolher? Qual é a tua personagem? Assim, só existe uma personagem correta aqui a escolher, certo? Que é o Haluigi, não é? Não, é o Haluigi Ah Para mim, a personagem correta seria Diddy Kong Eu não sei se ela vai fazer parte deste Talvez um dia, talvez Não, não, por acaso, olha Um bocadinho de trivia Diddy Kong, eu penso que É uma personagem Bem, agora não tenho a certeza O quê? Começou no Mario Tennis É isso que me vai dizer Não, não, não Mas que Não é assim tão fácil arranjar por causa dos direitos Olha, que é que não há em vez de estar a dizer barbaridades Por causa dos direitos da Microsoft Por causa da Rare Por causa da Rare ter feito alguns dos jogos Mas por que é que o Donkey Kong está aqui? Porque o Donkey Kong é uma personagem da Nintendo Ah, pois é Mas tu não tens a 9 vezes o Diddy Kong há um tempo Ah, mas eu não tenho Espera aí, mas ele está no Mario Kart Então se calhar eu estou só a inventar Estás, estás crazy Eu sei, mas eu acho que existe uma personagem do Crazy que funciona Então o que é que estamos aqui a fazer? Mas eu acho que eu sou o Donkey Kong porque é a melhor coisa a seguir ao Diddy Kong, não é? Ah, pois Atira Então, ok Olha, isto está a fazer rip-off ao Portal também Está, isto é um Portal Level Bem, tu já jogaste horas e horas disto Eu não, eu sou um novato Sim, eu sou um profissional de Eu já acabei o single player Eu sou profissional de Mario Tennis Aces Mas ainda sobre o Diddy Kong Era das minhas personagens favoritas quando era puto Ok Do universo Nintendo Para além do Link E fico desiludido se ele não vier para este jogo Fico muito desiludido Ok, era do boné? Era do boné? Era do boné Sim Não, não, não Ah, esse é o boné que faz saber? Sim, porque eu tenho uma cabeça muito grande Eu tenho uma cabeça muito grande E um dos tramas da minha infância É eu não poder pôr o boné Estão a estar a verídica E portanto eu adorava o Diddy Kong por causa disso Porque tu punhas o boné por ele Sim E no entanto você pode ir a gravatas E o... Ah, estás-me a lixar E o Donkey Kong usa gravatas Ah, viste? O meu poder especial Uau Hum... Ah... Quem é que havia mais no universo... Era... Tens o Cranky Kong? Ah, o Cranky Kong E o Funky Kong... O Funky Kong é novo, não é? Faz aí... Lança lá isso De vez de estar a falar Olha... Ah, o Cranky Kong... Funky Kong... Também havia repariga que eu não me lembro Ah, coitado da repariga Ah... E depois... O Baby Kong... O Baby Kong... Não sei... É do Donkey Kong 3 Fizeste algo... Tu roubaste Ah... Do Donkey Kong 3... Lembras-te que era a rapariga e o bebé? Ah... Na Super Nintendo... Tu jogavas isto na Super Nintendo ou não? Ah... Não na Super Nintendo... Joguei na 3DS Ok... És mesmo... Millennial... Ah pá... Não tive Nintendos man... Não tive consoles da Nintendo até... Há pouco tempo... Ah... E depois houve o... O... Porque é que isto de repente virou tipo... Ah pessoal... Bem-vindo ao Podcast da Nintendo... Sim... Não! Sobre Donkey Kong... Donkey Kong Podcast... Ah... O Yoshi não... Não queres saber do Yoshi... Não, não... Eu vi o... Donkey Kong 64... Que agora custa um babulo... E eu não tenho a cópia... Mas eu tive na altura... Ahm... E aí tens uma data de outros personagens... E há aquilo... Eu estou te a dar uma ababada... Bem... Isto é... Capotes, não é? Peraí... Eu vou ser mais simpático... Não quero... Ah! Mas o que é isto? Não te quero mais simpático... Tipo, super condescendente. Mas... Qual é que era a tua pergunta? Não, era Donkey Kong 64. Donkey Kong 64 com um rap incrível. Ah, nunca vi. Mas esse não é conhecido por ser um jogo terrível? É? O Donkey Kong 64. Olha, ganhei à grande o primeiro set. Ah, isto era só um jogo de um set, pelos vistos. Pelos vistos, sim. Mas... Eu joguei e apreciei. E havia bananas especiais que ele dizia... Banana. Lembras disso? Não, não, não. Queres jogar um Double? Podemos experimentar um Double? Visto que eu, contra ti, pelos vistos só levo porrada. Não, não fala pena. Eu sou demasiado épico. Pelos vistos só levo porrada. Eu dei aqui um grande soco ao microfone. Temos já que fazer isto, não é? Se... Queres? Ok. Vamos mudar as regras, vamos mudar as regras. Doubles. Doubles only. Portanto, vamos juntar forças. Mete dificuldade no máximo. Marina Stadium. Guess all. What the hell is this? Eu não quero este estádio, vamos mudar. Onde é que eu mudo o estádio? Come difficulty, mete no máximo. Eu ando. Come difficulty. Ah, eu não sei ler. Expert, a sério? Vai. Standard, Quick Play, Court. Vamos jogar no estádio. Ok. Pronto, porque eu não gosto daquele Blue House onde nós jogámos. Eu vou escolher agora o Mario Amarelo. O Blue. Mario Amarelo, sim. Wario. Eu jogava só o jogo do Wario no... Ah, agora o jogo do Wario no Game Boy Advance. Quem é que vão ser os nossos inimigos? Espera aí. É os todos, está bem? Está bem. Para meter nojo. Ah, espera aí. Quem é que eu escolhi? Ah, escolhi Random. Ok. Whatever. E aí o curtir é do... Bowser Jr. Do Mario Land 3, não é? O Mario Land... Não é? Wario Land. Não, era o Mario Land 3. E o Mario Land 3... Mario Land foi uma cena do Mario que começou no Game Boy. Ah, era o Wario Land? Havia o Wario Land. Carapá. Ok, então esquece. Se o Wario aparece no Mario Land 3, não me lembro. Eu achava que o Wario era o Mario Land 3. Esse cara está enganando. Bem, cara... Olha, aqui eu chego de panças. Ahm... Minha nariz forte. Lint. Lint. Ahm... Tu escolheste a pior personagem de sempre. Eu odeio esta personagem que tu escolheste. O que fala? O Boo. Espera, tu não escolheste este? Não, não, não. Ah, espera aí. Eu estou a jogar contra ti. Não, estou a jogar com ele. Então tu não és este? Não. Tens a certeza? Agora não tenho. Ah... Estou com o Boo. Eu sou contra ti. Ah, pois é. Péssimo. Então eu estou com o pior jogador de sempre. É a minha... Tu vais morrer à grande. Ah, ok. É só o computador que vai jogar. Mas nós não vamos jogar. Ok. Vamos. Ah, nós não juntamos coisas. Pau! Ih, é assim que eu vou ganhar. É só assim, não é? Eu estou aqui enraivecido. E... Bora. 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 Ainda bem que o Boo não tem aquela regra de não poder olhar para as outras personagens. Como no Mario antigo. E vocês não se coordenam. Adoro. Ah, meu Deus. Pausa Jr. é o pior. Eu odeio. Paz é. Está nesta maquininha ridícula que eu não sei de onde é que veio. Acho que é do Mario Wii. Adoro que o Toad sabe tudo o que eu não consigo. Eu gosto quando eles jogam sozinhos. Olha. Lá para o fim da campanha do... Do single player. Eu fui lá a tempo. Fui lá a tempo. Do single player. Há uma... Há um match tipo dos derradeiros matches do Fi. Em que tu fazes double. E o gajo que estava comigo fez tudo. Foi um bocado... No fim do jogo é suposto ser bem difícil. Mas o gajo estava a fazer... Eu estava a fazer nada basicamente. Bodyshot. Cabrão. É assim que eu ganho. Fico um bocado confuso quando são quatro personagens no meu campo. Ah. Loser. Pronto. Tu és bom a ténis na vida real? Não, não. Cheguei muito poucas vezes a ténis. Gosto imenso de ver o ténis real. Colón Garros. Adoro. Adoro ver ténis. Não vejo com muita frequência mas quando me apanho na televisão adoro ver. É um jogo... Bué da tenso. Eu morrei-me todo a jogar este jogo. E... Porque estás sempre entre o ganhar e o perder constantemente. É horrível. Como na vida real. Ya. Epá, isto é um bocado confuso quando são... É boé confuso. Quando são muitas... É boé confuso. Eu às vezes acho que sou o Mario Junior. Não é Mario Junior. O Mario Junior. Cá salta aqui estes bebés, não é? E o Link... Aparece no Mario Kart mas não aparece nisto. Pois. Mas o Mario Kart é uma coisa um bocadinho mais abrangente do universo Nintendo. Não tanto só Mario, não é? É. Mas tem que estar a ver. No último Mario Kart já aparecem os Animal Crossings todos, não é? É. Estúpidos. Tod Nook. Tod Nook. Tod Nook? Tom Nook? Tom Nook. Ele está lá ou não? Eu não sei. Nunca joguei. Nunca joguei Mario Kart. É pá, o meu amigo estava a fazer tudo mesmo. Pfff. Eu acho que isto é um jogo de 1-7 outra vez, não foi? Foi o que escolhemos. É capaz. Isto é realmente muito, muito confuso quando são assim tantes. Principalmente quando eu não me consigo defender destas minhas. Eu fiz aqui num special shot incrível. Faz-te falta um pontinho para ganharmos. É capaz. É a match point. Ou a watch point. O que? Ah, porque é o Mario. Indulge-me, indulge-me. Não. Há isto aqui nas aldeias. Pois. Exatamente. Infelizmente isto tem bué moves de Max Payne. Em que eu vou em câmara lenta apanhar as bolas. A única coisa que me safa neste jogo. É sem dúvida. Não te safava de outra forma. Será que por seres o pool faz... Olha, o gajo vai até, vai, já pôr um terço. Damn, ganhamos. Eu sou o pool. Não é? Sim. Portanto, na verdade, eu nunca devia mexer se ia sem andar para mim. Pois. E a outra questão é que quando tu ganhas ou perdes, o público diz buuuu. Não é? Um bocado estranho. É que eu tinha outra que tem mais piada que essa que é. Não dá para haver body shot que o buuuu passa por eu. Body shot. Body shot. Sim. Atravessa, sim. Mas atravessa mesmo? Não. Bate nele. Atravessa, atravessa. Olha, tu és um loser nas duas maneiras de que jogámos. É verdade. Vou tentar acabar só o torneio que eu estava... Com certeza. O que é? Que é? Eu estava a jogar com a pior personagem de sempre. Desculpa. Queria ser a melhor personagem de sempre. O Waluigi. E estava no fim do torneio contra o Bowser. Oh, não. Ah, peraí que eles vão redefinidas. Ah, não. Vai acontecer a mesma coisa. E é difícil. É difícil. Ok. Estou para ver aqui. Vou ser spectators. Eu não vou mentir. Eu cheguei à final com muita facilidade. Eu estava a achar super fácil. Tipo. Destruir os outros gajos. Ok. Mas depois o Bowser estava-me a dar problemas. E eu já estava a suar. E a querer dar um... Um soco no... No sofá. Não... Ok. Pronto. Pelo visto continua fácil. Sim. Mas isto é uma constante neste jogo. É eu começar que nem um boss. E depois eu ficar um bocado como a França na Euro... No final do Euro 2016. 2016. A pensar. Isto está no papo. E depois não está absolutamente nada. Pau. Então Portugal 2014. Ah... 2018. Desculpa. Ah, 2014 sim. É um bocado disso. É aquela arrogância. Instala-se na minha mente. E depois eu jogo como uma merda até o fim. E perco. E fico bem frustrado. Porque penso. Há uma... Uma realidade paralela. Onde eu sou super feliz. E ganhei este jogo à primeira. E não foi essa. E não foi essa. Não estamos nessa... Estamos na dark timeline. Hum... Não! Ele é muito irritante o Waluigi. Hum... Não sei se já tu apercebeste. Ele é um mime. Hum... Sim. Sim é um mime. Hum... Porque não foi... Foi a única personagem que não foi escolhida para o Super Smash Bros Ultimate. Que é absurdamente injusto. Porque ele não tem menos... Ele é irritante e estúpido e merdoso. Sim. E veste-te mal. E tem um chapéu do McDonald's. Mas... No entanto ele não tem... Não é pior do que sei lá... Os Ice Clambers ou outra personagem de qualquer coisa. Não, não, não. Não pior do que o considerado o pior personagem de cedo que é o Pichu. O Pichu. Sim. O Pichu está no Super Smash Bros. E é considerada das piores personagens do Super Smash Bros. Ao atingires o outro com raios. Atingires-te a ti. E ficas também meio na cabeça. Ah, é. Isso é ridível. Acho que é considerado uma personagem de goze quase. Mas mesmo assim... Mesmo assim o Waluigi não é... Eu acho que a Waluigi nesta altura já não pode ser incluído no jogo nunca, certo? A não ser que... Ah, eu acho que sim, meu. Sabes como é que eu... Se eu fosse o... O... Damn. É pá, estou aqui a dar uma abada enquanto estamos a falar. Se cá é esse o truque. Sim. Acho que é esse. Como é que se chama o criador do Smash? Ah... Smash Man. Smash Man. Pronto. Se eu fosse o Smash Man... O que eu fazia era... Olá! Ele vai-me destruir agora com a sua... Fiery Breath. O Waluigi. Oh, man. Sim. Se fosse o Smash Man... Ah, eu ia defender o meu esfeito. E perdeste perto do jogo assim, né? Fiquei sem raquete. Não, não. Não foi que caiu porque ainda tenho várias raquetes dentro do meu bolso. Ah, ok. Pensava que perdias o jogo mesmo? Não, é... Tenho seis raquetes ali por baixo do meu boneco. Ah, ok, ok. Mas é uma técnica válida para tentar destruir o teu... Foda-se. Sim. E então... Se eu fosse o Smash Man... Se eu estivesse a desenhar o Super Smash... O que eu fazia era tornar o Waluigi... Uma personagem ultra secreta. Tu só recebias... Ah pá, olha... Se fizesses aquelas condições específicas... Do jogo... Que era... Para toda a gente descobrir isto... Alguém descobre passado mês... Do jogo ter saído. Qualquer coisa assim. Porquê que será que ele... Será que ele... Será que ele seria demasiado parecido com o... 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 Por isso é que os gajos não querem pôl. Nunca percebi... Eu acho... Eu acho que não é... Não sei... Estás a perceber... Estás a ver... Estás a ver... A arrogância... Aquilo é alto... Foi dentro... Não... Foi fora... Ah tá bem... Aquilo é só para doubles... Eu... Isto que já vai demorar boa da tempo... Não... Mas eu estou aqui... Estou aqui até isto acabar... Vamos ver como é que corre este primeiro set... Se correr pessimamente para o meu lado... Eu desligo isto... Tipo... Censuro... Censuro o episódio... E o... Ah... Estás a ver... Já estás a sentir... Dá até esta bolachinha de vez em quando... Sim... Já... Dá-me aqui esta esperançazinha de... Se calhar até és bom... Se calhar... Olha... Estás a ver... Estás a perceber como é que tipo... Às vezes é bem fácil lutar contra o gajo... Olha... O Bowser estava a tremer tão irritado... Não sei se reparaste... Já... É isso... Tipo... O gajo começa a ficar processo... Já... Eu acho que deve ser qualquer coisa assim... Começa a ficar tão chateada... Eu nem sequer estou a usar os meus specials... Pronto... Igual vai usar o dele... Ah... Bloqueei! Que milagre do caraças... É simplesmente difícil bloquear... Pá... Contra o gajo eu estou com muita dificuldade... Estás a ver... É assim... Too early... Quando eu faço too early... Estás a ver... E o saco... Este Bowser é que saca ass... O final será que é sempre o Bowser... Não... Acho que não... Pelo menos nos outros cenários que eu já fiz... Não era o Bowser... Ok... É só porque aparece no... O ponto dele no fim... Ai... Ai... Lá vai ele... Ah... Estás a ver... Eu faço too early... Fuck this game... Man... Ah... 30x30... Que coção... Coção? É tipo... Estás a ver uma costa... Uma costa gigante... Uma costa gigante... Uma coção... É um coção... Estou com um grande coção aqui no... Nas costas... Não... Não... Tens que coçar muito as costas... Hum... Bem... Nunca mais volto a usar este termo na vida... Estragaste-o... Mas... Já usavas antes de... Não... 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 Ah pá... Estás a ver? Well done Waluigi... Eu não ganhei a merda do set... Mas... Mas está a ir... Pois... Depois está a fazer taunts... E é assim... Tem que ser... Para o gajo ficar destabilizado com a minha... Ah... Foi um... Foi a começar a volção... Foi a começar a volção... Oh... Tenho que fazer 3 pontos nas primeiras set para ganhar... Ah... Lembras-te... No podcast... Eu cheguei a me exprimir que eu ficava... Ah pá... Isso foi muito triste... Foi muito triste... Hum... Que não havia regras clássicas... Tipo... Tu não jogas sets... Completos... Tipo... Tipo... Ganhas aos 3 pontos... E... Não sei se agora ainda... Acho que ainda já gosto mais disso... Tipo... Estás um bocado habituado também... Porque... Como é um jogo um bocado... Consegue ser um bocado cansativo... Não? Sim... Tipo... Se for muito tempo... Mas é o ténis... O ténis é isso? Sim... Eu sei... Mas... É isto que não é um simulador... Ah... Ok... É... Bem... Vou te ver a perder... Isto é para as pessoas... É um bocadinho mais... Como é que se diz? Family friendly... Family friendly... Mais casual... Yeah... Mais... Isto? Ah pá... O gajo faz um nível... O gajo faz um... Como é que se diz? Eu dizes tu que ele é... No junte-se... O moonwalk... Gundablock... 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 Tem que ter muita dificuldade a bloquear o gajo... Mas isto é mesmo uma cena de timing, não é? É... Tem que ser mesmo a última... Tumba! Muito bem... Muito bem... Obrigado... Obrigado... Não quer dizer que vais ganhar... Mas... Eu fico feliz se ganhares o primeiro set... E acho que devíamos parar aí... Porque senão... Este jogo vai ser interminável... Sim... Porque se acabarmos aí... As pessoas não sabem... Sim... Vão ficar na dúvida... E vão assumir que tu ganhas no fim... Game point! Para ele... Ya... Cabrão pá... Estou ansioso para te ver perder... Não, não... E pronto... Não, não, não... Não vai dar um certo... E lá vai ele... Isto foi o primeiro jogo de ténis de Mario que jogaste? Sim... Ah ganhaste tu... Ah está... Deuce... Deuce Bigelow... Lembras deste filme? Que triste... Não gosto de nada deste filme... Eu gostava deste filme... Gostavas deste... Qual? A série? O primeiro... Eu também não era um filme... O segundo era horrível... Não... Ah o primeiro... É mau... O gajo é péssimo o ator... Como é que ele se chama? Ele não é péssimo... Péssimo... O Rob Schneider... Não é? Sim... Eu gostava dele quando estava no SNL... Bowser está a ganhar... Mas... Mas... Não sei... O segundo já é mesmo mau... Moonlight... Não é Moonlight... Moonwalk... Hum... Bem... Fica aqui... E pronto... Está empatado... Nem o primeiro set eu consigo... Bom... Está empatado... Fazemos mais este... Só para chegar ao fim... Vai... Claramente não vamos até ao jogo... Ai é um tiebreaker... Bom... Ok... O que é que é um tiebreaker? Tiebreaker agora sim... Fazemos até aos 7 pontos... É para ver quem ganha o primeiro set... Ah ok... Estás a ver... Qualquer... Pois é... Vai ser um bocadinho diferente... Eu adoro bloquear assim... Mas pronto... É o teu primeiro Mario Tennis ou não? Sim... Quais são os outros que há? Porque eu nem sei... Tens... Se não me engano... Saiu um para cada... Consola main... Da Nintendo... É? Na Nintendo 64 havia um... Na Nintendo 64... Penso que tem... Foi o primeiro... Não tenho certeza... Ah ok... Não havia na SNES nem NES... Eu penso que não... Quer dizer... Na NES havia o Tennis normal... Não... O Mario Tennis... Ah... Eu tinha o Tennis no Game Boy... E adorava aquilo... Tu lembras-te desse? Ah... Não... Eu não tive Game Boy... O que eu... O que eu adorava... Era um... Na Playstation 1... Que chamava-se... Ah... Sério? Tennis... Qualquer coisa... É? Eu já ouvi falar... Eu acho que não sei se tem isso... É muito mal... Eu adorava aquilo... Mas era muito mal... Era tipo... Pá... É daqueles jogos... Que eu não jogo desde a altura... E tenho a certeza... Que não envelheceu bem... Mas... 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 Ya... Mas é assim... Tipo... Lá está... Depois era tipo... Virtua Tennis... Essas merdas todas... E há o Virtua Danger... Ah pá... Fizeste muito mal para nada... Não é para o... Para o ar... Eu tive o... Virtua Tennis 2009... Acho que foi para a Wii... Hum... Era um... Era ok... E no Wii Sports... Não era fixe... O Tennis... É... Era aquele jogo... Que toda a gente jogava... 20 anos... 20 vezes... Todas as noites... É que eu nunca passei... Por essa experiência... Nunca tive uma Wii... Nunca... Nunca... O Wii Sports... Ah... Ah... Sempre ouvi falar... Tudo disso... Isso e do bowling... Ah... É assim... Eu estou a passar com sorte... Estou a receber pontos... Com a caga... Autenta... Ah... Sim... O bowling... Era o bowling e o Tennis... Depois já vi o boxe... Que era péssimo... O boxe era mal? Pois... Não funcionava muito bem... Eu estou... Eu não estou a defender agora... Tudo bom... Ah... Ok... São... São outra vez... Eu devia estar a usar mais... Os specials... Os specials... Os specials... A verdade é que não estou... E portanto... Só estás a usar os specials... Para fazer o... Ganda block meu... Ele adoro fazer blocos... Já disse isso... Isso dá boda bem... É que o quanto estás a perder... Neste jogo... É uma cena... Incrível... E quando tu ganhas... Tipo... Não há maior prazer na vida... Se é como qualquer jogo de esporte... Pois... Acho que o futebol... Também é assim... Então não é... Estás a brincar... Estás nos... Oitenta... Noventa minutos... E fazes os dois golos... De repente... E passas a perder... A ganhar... É incrível... Dá-me uma mega pica... Eu não estou usando... As técnicas diferentes... Hum... Não... Não consigo... Já estão-me a destruir... Os rackets todos... Vou ter que gastar... Boa... Bem... Está-me a dar algum prazer... Ver-te a ser completamente destruído... Tenho que admitir... Para aquele lado... Não... Mas tu não és muito de jogos de desporto... Não... O que é que te deu para... Achares piada a este? Não sei... O ténis... Porque eu sempre gostei um bocadinho de jogos de ténis... Tipo... Virtua Ténis sempre me chamou a atenção... Virtua Ténis sempre foi fixe... Hum... E depois este como é assim... Meio arcade e parvo... É fixe? Sim... Não é tão séria... Não é tão... 5-4... Isto eu vou estar aqui na dúvida... Até o resto da minha vida... Se eu ganhar isto... Hum... E de facto... Não jogo basquete... Não jogo futebol... Não jogo boxe... Não jogo nada... Joguei ao hockey... Futebol do hockey... Ah... Conta como jogo de boxe... Acho que não... Hum... Um ponto para eu ganhar pelo menos o primeiro set... E tomar uma arma nem estúpida... Hum... Yuck... E... E portanto... É isso... Peraí... Olha... Viste... Conseguiste... Foi um head fart... Foi a pior maneira de ganhar contra o gajo... Olha... Eu vou ficar por gasto a set... Porque isto vai demorar... 20 anos a acabar... Isto vai demorar 20 anos... Pelas barras que ali estão... Não... São só 3... Só tens de ganhar 2 sets... Eu poderia... É o melhor de 3... É o melhor de 3... Eu poderia ganhar aqui neste caso... Hum... Claro, claro... Quando a câmera estiver desligada... Eu vou ganhar isto a primeira... Óbvio... Mas normalmente eu só falava-me assim... E depois ao terceiro... Perdi-a... Ah... Está a ver... Acabava por perder... Parece que estou a ganhar... Mas vou perder... Ah... Obrigado Rui... Nada... Pai eu curto Nari Tennis... Assim... Os outros todos que apareceram... Até agora... Sempre foram assim um bocado... Hum... Ok... Este é fixe... Mas este pareceu-me bem... Este pareceu-me ter qualquer coisa... Com esta carinha laroca do Mario... Claro... Mais que o de sempre... Da história dos videojogos... Adeus... Tchau tchau... Tchau...